Olá, eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. Hoje nós vamos fazer um macarrão com queijo, que está muito famoso no Tik Tok. Ele ficou conhecido como Feta Pasta Challenge. E cada pessoa está fazendo do seu jeito. O queijo utilizado nesse desafio, ou melhor dizendo, nessa receita, é o queijo feta. Como ele é um queijo difícil de conseguir por aqui, nós vamos substituir por um queijo que vai dar um efeito similar ao prato, a ricota. Essa é uma receita fácil, que você pode fazer a sua versão. Então, se ligue nesse vídeo, conheça a receita e faça ela do seu jeito. Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles. 250 gramas de ricota. 300 gramas de tomate tipo grape ou cereja. 250 gramas de macarrão. Pode utilizar qualquer tipo. Aqui eu estou utilizando o papardelli. 3 dentes de alho. Azeite. Manjericão fresco. Orégano desidratado. E sal a gosto. Como eu já havia dito, a receita original utiliza o queijo tipo Feta. Contudo, é difícil de achar aqui no Brasil. E quando você acha, o preço é assustador. Por isso estou substituindo por ricota. Que vai ser muito mais fácil de encontrar e também muito, mas muito mais barato. Se você quiser utilizar outro tipo de queijo, também pode. Procure utilizar um queijo com pouca gordura. Porque o objetivo dessa receita é não ficar característico o sabor do queijo. E sim do tomate, do azeite e do manjericão. Então agora, vamos ao preparo. Vamos começar a receita pegando uma assadeira. Colocamos o tomate dentro. Temperamos com sal, orégano e azeite. Então, vamos abrir o espaço e colocar a ricota no meio. Depois vamos distribuir os três dentes de alho. Também vamos colocar dois raminhos de manjericão fresco. Vamos adicionar um pouco de azeite de oliva por cima da ricota. E agora, vamos levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus e assar por 30 minutos. Enquanto a ricota e os tomates assam, vamos preparar o macarrão. E para isso, nós vamos cozinhar 250 gramas de macarrão em 2 litros e meio de água, apenas com sal, por cerca de 7 minutos após a água começar a ferver. Agora vamos fazer isso. E assim que sair do forno, com um garfo, vamos amassar os dentes de alho. Já pode retirar esse manjericão que ficou seco. Também vamos amassar a ricota com garfo para que ela desmanche. Daí é só colocar o macarrão. Folhinhas de manjericão fresco. E misturar. E o nosso macarrão com queijo do Tik Tok ficou pronto. Agora só me resta experimentar. E mais uma receita nossa chegou ao fim. Se você gostou dela, deixa um joinha para a gente. Se tem alguma sugestão e principalmente se você fez ou pretende fazer de um jeito diferente, deixa para nós aqui nos comentários. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E até o próximo vídeo. vídeos da gente no setor. Tchau. E a gente vai até? Tchau, tchau. Tchau, tchau! E aí . . Tchau, tchau.